Seja bem-vindo ao canal, vamos conferir mais uma notícia quentinha. Hoje é meio inusitada, mas é uma notícia, não deixa de ser. Cachorro bilionário coloca a venda na antiga mansão de Madonna. É, você ouviu direito, cachorro bilionário coloca a venda na antiga mansão de Madonna. O cão Gunter VI herdou uma fortuna estimada de 2,7 bilhões. Morando na antiga mansão de Madonna, ele se prepara para vendê-la por 175 milhões. O cachorro tem vida luxuosa com chefe de cozinha e cama italiana. Quem usa a expressão vida de cão, nunca conheceu Gunter VI, um pastor alemão que vive uma vida luxuosa e cercada de regalias. Em meio aos compromissos do dia a dia, o cachorro agora se prepara para vender a mansão em que vive por nada menos que 175 milhões de reais. Mas como um animal pode ser tão rico, você deve estar se perguntando. O surgimento da fortuna de Gunter VI tem origem com seu antepassado Gunter IV, que herdou milhões de dólares de sua antiga dona, a condesa Carlota Liebenstein, falecida em 1993. Os responsáveis pelo pastor alemão compraram a mansão cerca de 20 anos atrás por 41,7 milhões. A propriedade pertencia anteriormente à cantora Madonna. O cachorro tem patrimônio de cerca de 2,7 bilhões. Em sua mansão localizada na Flórida, Estados Unidos, Gunter VI dispõe de oito quartos com vistas para a Bahia Biscaiene. Mas é no de maior destaque em que dorme todos os dias. Ele mora no antigo quarto principal de Madonna, diz o corretor de imóveis Ruti Assouline. O cachorro literalmente dorme olhando uma vista magnífica em uma cama italiana feita sob encomenda no antigo quarto da maior popstar do mundo. Durante o dia, o animal recebe treinamentos e, quando precisa viajar, conta com aviões privados para refeições a um chefe especial, só para ele, e que eventualmente o permite apreciar um bom caviar. Nunca vi, só ouço falar. Atualmente, Gunter VI tem um patrimônio de cerca de 2,7 bilhões. O dinheiro fica em uma trust, espécie de fundo, em que os recursos são administrados por um titular em favor de um terceiro, neste caso, o cachorro. O grupo responsável pelo cão chegou até comprar, no passado, um time de futebol masculino e uma equipe de natação feminina. Como dono, é claro, Gunter que não perderia a chance de brincar no campo de seu time.